Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Interativa. Com certeza, é uma chuva abençoada que fez muito bem para as lavouras. A não ser algumas lavouras de milho mais antecipadas, que acabaram perdendo mais, reduzindo tamanho e produtividade. As lavouras de soja ainda encontravam-se em desenvolvimento, iniciando a floração. E isso não causou dano. A seca causou um certo dano, mas não veio ser tão agravante. A chuva vindo agora vai trazer um bom alento. Já se observa, conversando com alguns produtores, já se observou um novo desenvolvimento na planta. A aparência da lavoura já modificou, com essas primeiras chuvas que caíram. E como se bem frisou, nós temos aí uns acumulados grandes pela frente e temos vários dias de chuva. Então, o que se recomenda para os agricultores agora? Então, como estamos entrando na questão da aplicação de fungicidas, o produtor vai ter que observar bem a situação da planta, desenvolvimento, a ocorrência ou não de pragas, de doenças e pragas também, cervejos ou a questão lagarta, quem não tem soja PT intacta, e fazer o monitoramento e aproveitar as olheiras de sol quando eu tenho espaço para fazer aplicação. Nós temos aí 15, 20 dias aí que temos chuvas meio que direto, quase todo dia, uma previsão de chuva. Então, elas podem acontecer espaços, né? Ou podem vir generalizados, como é o caso de hoje até sábado, aí a previsão é de chuva bem homogênea. Sempre tomar cuidado com o monitoramento da cultura, né? E fazer as aplicações, lembrando que fungicidas requerem maior tempo sem chuva após a aplicação para que tenha um bom funcionamento. As chuvas, na verdade, que vieram foram uma benção, né? Nós tivemos, nossa região, principalmente, teve a graça de não sofrer com temporais, como aconteceu em outros lugares, né? Vários municípios ao redor aí tiveram a questão temporal. Não vindo granizo, não vindo com vento muito forte e tal, as culturas vão ter um bom desenvolvimento aí e que vamos manter uma safra adequada no decorrer do ano. Vários municípios ao redor aí